Salve, rapa! Firmeza! Passando por aqui pra gente gravar um programa eu fiz uma pergunta agora, né, como a periferia vai reagir a essa questão do coronavírus, né? A periferia não tem como reagir ao vírus? Foi essa a pergunta que eu fiz aqui no canal e várias pessoas escreveram com dicas maravilhosas muito obrigado dá muito orgulho de ver que tem tantas pessoas inteligentes muito mais que eu inclusive me seguindo, né, mano? Muito inteligentes porque a gente vive numa constante bolha de ignorância muitas vezes e eu fiquei muito feliz, mano, tá ligado? da resposta de vocês e vou aqui ler um dos escritos, o Frank Castiglione tá ligado? Ele falou, salve Ferrez, vou compartilhar umas ideias e dicas partes são minhas e partes são foi letra, né? Foi letra dada pelo cara dos canais lá do Galãs Feios beleza? Eu achei muito bom porque abrange muita coisa legal de como reagir a essa questão do vírus aí na quebrada e como a gente reagir com humanidade principalmente, tá ligado? Então, muito obrigado aí, mano de verdade pelo se dedicar a escrever isso tá ligado? Dá orgulho a gente ver que a gente não é um canal com meio milhão de pessoas tal, tal mas não é esses canais idiotas, né, mano? A gente tem aí quase 30 mil pessoas e são pessoas que têm essa qualidade aqui, ó se você paga um diarista pra limpar a sua casa continua pagando ela mesmo que ela não vá nas próximas semanas pois é uma grana provável que ela vai precisar pra cada dia que ela receber pode ser um saco de arroz ou um feijão a menos na mesa mano, isso aqui é uma dignidade pensar no próximo, né? pensar na pessoa que não vai ter condição então, é isso, cara em primeiro lugar é pegar essa pessoa e você continuar pagando ela ou outros funcionários que você tem outros colaboradores, beleza? Apoiar o comércio local do bairro os pequenos empresários os caras podem ganhar bem e tal mas se a galera ficar muito tempo sem consumir ou comprar deles pode quebrar o negócio e junto levar o emprego de várias pessoas mais necessitadas se, por exemplo você pagou 6 meses de academia adiantado e agora não for mais por causa da prevenção se for a academia do bairro aí claro, né? se não for dessas franquias ele até fala aqui, ó não peça reembolso beleza? então é uma alternativa, né, mano? se tem um comércio aí do bairro se tem um supermercado aí um pequeno comércio do bairro, né? às vezes tem um supermercado também que é do cara da quebrada ou um micromercado aí, né, mano? inclusive tem micromercado do S e do Carrefour também, tá ligado? então esse negócio de micro e macro às vezes é foda porque tem supermercado de cara da quebrada que é grandão e vale a pena você ir lá comprar porque o cara emprega muito mais gente paga muito melhor inclusive açougue, tá ligado? os restaurantes que você frequenta entendeu? se eu sei que às vezes é foda você vai pro restaurante tem muita gente pede a comida pra entregar em casa tem outras formas que você pode fazer de movimentar o comércio local é isso que principalmente essa mensagem do Frank fala isso, né, mano? álcool e gel e itens de primeira necessidade faça compras racionais não é questão de levar tudo que você pode pagar são itens que você não consumirá tudo de uma vez e aquele monte que você guardou na sua dispensa e armário pode fazer falta pra quem não conseguir comprar da gondola a gondola ficou vazia no supermercado, né, mano? e no caso dos itens de prevenção isso pode custar a saúde das pessoas é verdade eu vejo muitas pessoas falando eu comprei 50 álcool em gel comprei não sei o que comprei todas as máscaras que eu achei e aquela família que desavisada acabou vendo esse vídeo agora ou vendo outro vídeo ou outro comentário ou lendo algum artigo e ali foi comprar os itens pra sua família porque tem uma criança ou idoso em casa não vai achar esse item lá então é necessário você comprar racionalmente também não seja ganancioso e não fique lucrando de forma inescrupulosa com a desgraça alheia não fique comprando itens em quantidade que você não precisa pra depois vender a preços exorbitantes ou seja não vire uma butre tá ligado? tenha consciência do coletivo uma coisa é vender guarda-chuva na saída do metrô no horário prestes a chover outra é reter um produto que poderia poupar a saúde e salvar a vida das pessoas então não entre nessa loucura de querer ganhar com a tragédia dos outros vamos auxiliar uns aos outros é isso que tá dizendo no mais ele falou que deixa a dica aqui do CD Libertatem da banda Hardcore Questions que eu não conhecia tô ouvindo aqui pesada absurda ó porra Questions Libertatem o ato de ousar não vou deixar muito aqui os caras tomam até meu canal não eles mas o YouTube é foda e aí essa banda Questions tá ligado? banda Hardcore tô ouvindo aqui pra poder amenizar também a dor e a flor que cresce no deserto e vive a vida por um triz cada raiz uma lição a dor que nasce no meu peito a força da superação quem é que vai nos ensinar? olha só como tem tudo a ver com o que a gente tá né a banda Questions tá fazendo aí essa letra fez essa letra com tudo a ver com o que a gente tá vivendo Frank Castiglione muito obrigado tá muito obrigado a todos os inscritos que mandaram outras mensagens aqui importantíssimas que eu vou tentar ler durante a semana também e vamos juntos achar soluções como essa né mano de compartilhamento de amizade de se importar com o outro e eu acho que isso é um tipo de ação que a periferia pode fazer voltada pro bem comum tá ligado? a gente não se mutilando já é uma grande ação perante esse caos aí beleza rapa? espero que esse programa tenha ajudado compartilhe ele mande pros lugares que você acha necessário tá ligado? mande pros seus parentes tal até pra saber agir nessa questão curte aí deixa o seu comentário também e quero deixar aqui meus pêsames né pra família que perdeu agora uma grande menina né eu falei que não ia citar o nome dela até por questão de respeito é a primeira vítima que a gente tem aí do coronavírus então família muito respeito a vocês muito amor nesse momento eu sei que é muito difícil uma menina nova né 28 anos mas tá aí ó é a primeira vítima que 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 esse vírus maldito já tomou da gente beleza rapa? vamos se cuidar a cheia pra todo mundo cuidem do próximo aí cuidado com a mamãe com o papai tá bom? tamo junto é nóis